Eu vi, por exemplo, o Breno Altemann hoje fazendo um deboche da nova política monetária, essa política moderna que admite publicação de moeda, criação de moeda no mercado e tudo mais. O que eles estão querendo? O que é isso? O Breno, que era esquerda do PT, me diz de repente, não, a companhia mista mantém o poder na mão do Estado, ora. Para quem ele diz isso? O que é isso, Rui? O que está acontecendo? É alguma estratégia diferente? Eles vão tomar o poder e fazer um governo extraordinariamente diferente, sem apoio popular, sem o conhecimento das raízes das decisões que tomam? Eu estou cético em relação a tudo isso, mas acho que o exercício da provocação é absolutamente necessário. Que Breno Altemann. Olha só, o sujeito não está satisfeito com a desmoralização internacional que sofreu na última sexta-feira, quando ele fez um ataque baixíssimo. Comanditado, encomendado, esse que é o pior, né? A pessoa aceita ser linha auxiliar baixa de alguém que não tem colhões para atacar, porque se sentiu incomodado com um atrito lá ao vivo numa transmissão na quinta-feira passada. Aí escalou o Breno Altemann primeiro para bater na pessoa com quem teve o atrito. Aí no dia seguinte, sexta-feira, batei no Eduardo Jorge Vior, que estava na transmissão comigo, e o Pedro Escobar na sexta-feira, um ataque baixíssimo, quem nos acompanha aí nas redes sabe disso, dizendo que o Eduardo Jorge Vior era um fascista que colaborou com a ditadura argentina e tal, pegando um crédito publicado no Sul 21, acho que em 2009, 2010, uma coisa assim, que não traz um link, não traz nenhuma contextualização. Qual era a grande acusação, Nildo, de colaboracionismo do Eduardo Jorge Vior, militante peronista há décadas, que simplesmente é professor da Escola de Formação Política da CGT Argentina, e amicíssimo de décadas de Jorge Tayana, chanceler do kirchnerismo. A grande acusação é que ele publicou artigos, lá em 79, 80, alguma coisa assim, num jornal constituído por um pró-se lá do regime militar argentino. Aí sem entrar nos detalhes, eu até conheço os detalhes de como ele foi para lá. Agora, sem conhecer, eu acho engraçado, vamos dizer patético, esse tipo de acusação, quando, por exemplo, Paulo Henrique Amorim, que para mim é a maior referência nesse nicho de análise política na nossa orientação, trabalhou na Globo. Mais do que isso, o ex-presidente Lula, líder maior do partido do Brano Altman, já elogiou o Médici, falou que se o Médici tivesse sido candidato em 70, ele teria votado no Médici sem pensar duas vezes. Mais do que isso, o Celso Amorim, o chanceler ativo e altivo da administração do PT, iniciou a sua trajetória no Tamaraty durante a ditadura, e mais do que isso, foi até premiado como estadia internacional em 1966. Agora, pior ainda, o Delfim Neto não está de namoro com o Lula? Então o Lula é fascista? Então ridículo por todas essas questões, mas você veja, no caso em particular do Eduardo Jorge Vior, ele estava na Argentina, num regime duríssimo, a gente sabe quantas pessoas foram desaparecidas ali, e chega um convite, convite, a gente quer que você publique artigos sobre a Revolução Iraniana no nosso jornal. Ele fala o quê? Não, não vou, tenho objeção moral, objeção de consciência a esse regime, estando ali submetido a ele? Não, ficou lá, publicou artigos só sobre política internacional, sobretudo sobre a Revolução Iraniana nesse período, enquanto ia sendo articulada a sua ex-filtração do país, para ficar exilado, décadas como ficou aqui na Europa, pelos jesuítas. É por isso que ele fala que a vida dele, ele tributa a manutenção da vida dele, a proteção dele, da mulher e da filha dele, que conseguiram escapar no topo da hierarquia ao atual Papa, Jorge Bergoglio e o Papa Francisco. E, no entanto, isso foi usado para tentar atacar esse espaço aqui. Aí veja que coisa ridícula. Brem Altman foi agora, na última publicação dele lá no Facebook, falou o seguinte, ó, aspas para Brem Altman, fala sério, aspas para ele, ó, o Deep State tentando debochar da análise que faz aqui o Jep Escobar, que nós próprios fazemos com o Piero Lime. É aqui que diz o sábio aí do PT que aceita as missões mais rebaixadas. Aspas para ele tentando ser, né, debochado. O Deep State coordena operações de false flag dentro do conceito de full spectrum dominance, domínio espectro total, como parte da estratégia de um umbrella deal, que inclui manobras de limited hangout. Ô, como inclui? Aí diz o Breno Altman, somente quem estiver bêbado, abobado ou drogado, pode levar a sério coisas assim. Eu não li tudo, mas achei sensacional. O primeiro comentário aqui é do Giovanni Stroppa, que falou o seguinte, ó, E quem lê uma pessoa da dimensão de Luiz Alberto Moniz Bandeira encontra, Breno Altman, exatamente esse tipo de tese tratada com vocabulário ainda mais amplo. Heartland, Great Game, né, o grande jogo, a grande disputa, Rogue State, Estados Paria, Psyopsis, Operações Psicológicas, Ações Candestinas, Covert Action, Psychological Warfare, Guerras Psicológicas, Guerra Simétrica, Híbrida, Companhias, Shadowbill, que é o quê? Obscuras, né, das sombras. Só pra começar, e Moniz Bandeira absolutamente não se tratava de um bêbado, abobado ou drogado. Enfim, é uma opção quem quer elevar o debate das esquerdas ao vocabulário do jogo, mas também é uma opção ir pra lacração, memes, gifs, muitas zonas de conforto, wishful thinking, super eficaz, a esquerda que os generais e o consórcio golpista amam. Às vezes a opção, caro Giovanni, às vezes se dá pra constrangimento, sabe? Porque eu queria só uma busca rapidíssima aqui, ô Nildo, não é à toa que a gente fala aqui que o golpe já foi dado, mais uma vez, e que o tanque, porque o pessoal aí, né, que tá no paradigma, diga, ah, meu Deus, vai chegar o tanque e tal, o tanque é o oficial de justiça batendo na porta, é a penhora online congelando os valores que você tem em conta corrente. E aí, para dar um exemplo de uma pessoa, que eu não sei se devido ou indevidamente, mas poderia, muito facilmente, ser constrangida, é só você jogar o nome Breno Altman, lá no Jus Brasil. Sabe o que é Jus Brasil, Nildo? É um site onde você vê de quantas ações a pessoa é parte. Olha isso aqui, uma busca singelíssima, acabei de fazer aqui, Jus Brasil, Breno Altman, 23 processos, aí tá aqui, Velúbio Soares, União Federal contra Breno Altman, mais um, União Federal contra Breno Altman, lá no TRF4, Ministério Público Federal contra Breno Altman, Camilo Leves contra Breno Altman, Breno Altman versus editora, sei lá o que, processo tal e tal, olha, você vê que isso tem uma coisa amplíssima. Aí, para pegar o espetacular disso, eu vou pegar o exemplo lá de uma condução, ele foi conduzido coercitivamente pelo Sérgio Moro, no auge da Lava Jato, quando a Lava Jato ditava a agenda política do Brasil, fazia, e ainda sob a vigência, lá do acórdão do TRF4, que falou que, sim, a Lava Jato era de exceção, mas eram necessárias medidas de exceção para combater a corrupção e tal, e o STF endossando tudo. Naquele momento, em que Sérgio Moro era Deus, e mais um pouco, no Brasil, Breno Altman e Leonardo Atush, para quem ele está trabalhando para fazer esse tipo de ataque, porque o outro não tem coragem, porque quer continuar, precisa continuar fazendo transmissão com o Breno Altman, então ficando de bom policial, uma policial, fez uma live lá no dia seguinte, ai, não, aqui continua tudo de boa, vamos fazer live e tal, mas escala, e aliás, que alguém não sabe disso, escala o Breno Altman para fazer ataque de rebaixados, inclusive esse contra o Eduardo Jorge Vior, mas você veja, quando o Sérgio Moro e o Dallagnol prendiam quem queriam, quem não queriam, foram levados, em condução coercitiva, tanto o Breno Altman, quanto o próprio Leonardo Atush, aí você fala, mas a Lava Jato, como a gente tem visto cada vez mais, mentia, mentia, criava, pois é, mas mentiras, serem efetivamente mentiras, foi óbvio, se para alguém ser preso lá, quando eles estavam no auge, em 2015, não foi, agora veja você, Nildor, que se eu falava ainda agora do exemplo, da mulher de César, não basta ser, tem que parecer também, honesta, nesse caso em particular, que os dois foram contas, coercitivamente, o Leonardo Atush e o Breno Altman, havia recibos do pagamento desse lobista da Odebrecht, Milton Pascovich, colocou os dois na delação, e mais do que isso, o Breno Altman, não sei, ele até podia esclarecer, já que ele está nos acompanhando, eu podia esclarecer, se ele também, assim como a Tush, falou, não, não, é verdade, eu recebi a grana sim, isso é o que ele está dizendo, de 200 mil e tal, não tem recibo e tal, mas o serviço foi prestado, consultoria, a consultoria foi prestada, nunca mostrou o conteúdo da consultoria, mas assim, é incontroverso, você vê aqui o outro lado, na Folha de São Paulo, daquela altura ali, deixa eu pegar a data aqui de 2015, vamos ver, aqui, é 3 de agosto de 2015, pois é, naquela fase, que ela já fazia tudo e mais um pouco, e falou, não, a gente prestou e tal, efetivamente, eles foram levados em coercitiva, os dois, mas diferentemente de muitas outras pessoas que foram levadas em coercitiva, a coercitiva não foi depois, convertida em prisão preventiva, prisão primeiro temporária, depois preventiva, eu queria saber qual foi o conteúdo da conversa do Breno Altman e do Leonardo Atush com o pessoal da Lava Jato, que convenceu de que não convinha a essa força que os dois estivessem presos em vez de estarem soltos, aí você vai falar, pô, então você confia na Lava Jato? de forma nenhuma, mas a gente viu, quem era inconveniente, foi preso, nem que temporariamente, não ficou o Lula preso um tempo, o José Dirceu preso um tempo, pois é, esses dois, apesar de você ver que há aqui, a assunção por eles, não, o dinheiro veio e tal, não sei se não, parece que o Breno Altman está em outra delação também com o Recipos e tal, e no entanto, a Lava Jato entendeu por bem deixar os dois soltos, eu não sei se tem alguma coisa a ver com esse tipo de serviço que eles prestam ao golpe, você quer ver um outro tipo de serviço que os dois prestaram ao golpe, independentemente de elementos subjetivos, então, quer dizer que o Breno Altman diz, como é que é aqui, que é coisa de bêbado, como é que é? Bêbado, abobado ou drogado, falar de guerra híbrida, falar de domínio de espectro total, falar de limited ring out, falar principalmente de infiltração na esquerda, falar de pessoas que estão penduradas, pega pelos sacos, não sei nada, e aí, depois, eu vou colocar o link aqui do Jus Brasil, Breno Altman, na descrição do programa, vocês podem ser muito facilmente pressionadas com o tanque do século XXI, que é a penhora online, que é o oficial de justiça, aí, veja, isso aqui, eu pergunto, se é bêbado, abobado ou drogado, não quem lê, quem escreve isso aqui, vamos lá, Breno Altman, 23 de setembro de 2018, um mês, um mês antes da votação em questão, lá no Brasil 171, publicado, acho que é o Breno Altman, 23 de setembro de 2018, o país caminha para o segundo turno ideal, qual é o segundo turno ideal? Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, teve até gente que falou, se o Breno Altman tivesse escrito isso, ali, antes de um ser preso, antes de direitos serem caçados, eu concordo, não, meu amigo, minha amiga, semanas antes da votação, ele dizia que esse era o segundo turno ideal, porque não haveria como o PT perder para Jair Bolsonaro, a questão é que quando ele coloca o segundo turno ideal, aqui tem o que ele coloca nominalmente, vendendo como se fosse um abobado, um bêbado, um drogado, mas ele não é nada disso, não, na verdade, o segundo turno era ideal, porque o PT queria perder aquela eleição, o PT sabia que, mesmo, vamos supor que tivesse ganhado, não sei se ganhou, porque afinal, é uma ordem inauditável, mas sabia que seria ingovernável se eles tivessem assumido em 1º de janeiro de 2019, principalmente porque o Bolsonaro, durante a eleição, dizia que a eleição ia ser fraudada, se ele não ganhasse, no caso, no primeiro turno, inclusive disse que não ganhasse no primeiro turno, porque houve fraude, imagina todo esse pessoal agora, que o pessoal está dizendo, ai, vai dar o golpe de tal, se tivesse irresignado, porque Fernando Haddad, com aquela autoridade, que ele transparece, tivesse assumido aquele mandato, e o próprio Zé Dirceu, num sincericídio, ali pouco antes de voltar à cadeia, naquele período, falou, olha, a coisa está dura, a gente tem que esperar, em longo prazo, 6, 10 anos, para ter um desgaste desse bloco, para quem sabe, depois, a gente voltar, o antipetismo, evanescer, e aí sim, a gente voltar ao poder, daqui a uma década. Mais do que isso, eu já abri aqui a fonte, o estratégia-chefe da campanha do Haddad, o cientista político Alberto Carlos Almeida, foi consultar o Piero Lai, naquela altura, sobre como fazer o programa, de televisão do Haddad, e o Piero Lai falou, olha, não tem dúvida, do início ao fim, metralhadora no Sérgio Moro, do início ao fim, na Lava Jato, aí o Alberto Carlos, vai falar, mas está louco, claro que não, bater na Lava Jato, não, como assim? Aí o Piero falou, não, mas se ele não vai bater na Lava Jato, obviamente, bater na Lava Jato, não era para eleger o Haddad, o Piero Lai já dava como certa, como nós dávamos aqui, que a eleição estava perdida, e o que a gente tinha que fazer, aquela tática do empate, reduzir o valor simbólico, oposição para aquele pessoal que ia assumir pouco depois, e falou, não, espera aí, você então está dizendo que não vai usar esse tempo para esse, para fazer essa coesão, e começar a desmontar toda a campanha ideológica que está possibilitando a assunção ao poder do Bolsonaro e dos generais, mas é porque, você acha que tem possibilidade de ganhar essa eleição? Então perguntou o seguinte, o Alberto Carlos Romero, você concorda, mas que você acredita nessa análise do Breno Altman, de que o país caminha para o segundo turno ideal, e o Haddad pagar do Bolsonaro? Ah, Alberto Carlos, é claro que não, mas tem coisa mais importante, Piero, do que ganhar a eleição, aquela eleição, aquela da civilização contra a barbárie, internamente, o Zé Dias, eu falava, não, é só daqui a 10 anos a gente esperar o antipetismo passar, o Alberto Carlos Romero dizia, não, a gente sabe que perdeu, mas tem coisa mais importante do que ganhar a eleição, e o Breno Altman, certamente, não acreditava no que ele dizia aqui, ou melhor, ele esqueceu de dizer que o país caminhava para o segundo turno ideal, porque a ambição era não ganhar, mas consolidar a hegemonia na oposição, telequete, a oposição, a oposição, novo MDB da ditadura, no regime que se colocou, quer dizer, que se intensificou logo depois, já que os militares chegam ao poder, como eu falei aqui, em fevereiro de 2017, mas é para eu agradecer a você, expressional, que torna, tão grande, ou assim, tão grande, a insuportabilidade desse pessoal que está sofrendo os questionamentos da base, que está deixando difícil, que está ajudando a gente a desconstruir o álibi para a inação desse pessoal, que o sujeito tem que reagir em tempo real, falando isso, passando no recípro desse, mas eu sou obrigado a humilhar, conheço ele, falando que é bêbado, é bobado, é drogado, quem fala de termos aí que estão mais que consolidados dos analistas que contam, Breno Altman, de a política mundial, e colocando uma coisa dessa, eu lembro que o sujeito botou aqui ainda, em setembro, semanas antes da votação, de 2018, e aí olha que interessante, o pessoal, esses tios hoje, não cansam de passar vergonha alheia, aqui ainda, eu,